A gente não vai entrar, não Se a gente é mais A gente foi feliz em que você vai Se a gente é mais A gente foi feliz em que você vai A gente foi feliz em que você vai Parece que todo mundo é um consolo hoje Não me tornaram de não ainda, não? Foi, mas no século, com a cerveira Tem ninguém de menor que hoje Encontre uma lá em cima de algum Vou tomar no fórum hoje, meu Por Deus Aqui, agora E se eu soubesse o que você vai Vou tirar você da minha cabeça Agora, bicho Agora O lado disso quer ficar com você Onde é que eu vou 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 A chuva morre E as palavras se amavam A chuva Onde é que eu vou Onde é que eu vou E quando gostaram Saíra Pra tirar você Aí ele vai lá de Daí Eu tô querendo ver se quis tirar É como querer apagar a chuva de um grão As costas do meu não falam nada Deixa tudo assim Eu não me importo Se nós não somos nem assim Eu não me importo Se 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 eu não me importo Eu te imagino, eu te conserro Eu faço você o que eu quiser Tirar o pão pra você Minha maior visão que eu vou Eu te enfelevi A gente já me importo Se eu não me importo Se eu não me importo Se eu não me importo Aqui tá o chão, bate palma Bate palma, cara Não consegue ver aonde? Não consegue ver aonde? Vou trocar o meu não, gente Não Não se lhe deu sua vida Já tem até o outro celular Aparentemente você tá de boa